Se a gente estiver falando de hot food, a gente estaria falando disso aqui. A gente fala de uma loja que pode estar sendo arrumada desse jeito. Por exemplo, você pode botar aqui alguma coisa de merceria aqui no cantinho. Você pode ter geladeiras. Aqui no fundo, você vai ter verdura. Então, o cara vai ter que passar por aqui, por exemplo, o cara vai ter que passar por aqui por banca de exóticos. Vitaminados. Por exemplo, linha de produtos tropicais. Então, a frente da loja é só fruto. Aí eu vou para a segunda rodada aqui do negócio. Que aí eu vou vir com legumes, raízes. E aí eu posso vir com verduras. Eu posso ter... Normalmente, eu vou botar o ovo. Vai estar no fundo, o ovo vai estar no fundo. Por quê? Porque as pessoas vêm por causa do ovo, por causa das verduras. Essa é a compra de alho. O alho também vai estar por aqui no fundo. O alho pode estar na banca de legumes aqui. Pode estar aqui na banca de legumes. Mas o alho, o ovo e a verdura tem que estar no fundo. Por quê? Porque se o cara ande a loja toda, compre e volte aqui descendo pelos corredores para comprar a minha linha de fruta. Por quê? Porque o dinheiro está lá na porra da fruta. Então, você vai ter que fazer o processo para que o cara venha para poder comprar a fruta. Ok. Isso é uma coisa. Leandro, e se fosse açougue, como é que seria a arrumação? Se fosse açougue, a arrumação seria assim. Açougue, normalmente, espaço pequeno. Você consegue abrir um açougue com 50 metros? Consegue. E dá bom, normalmente. Então, eu montaria um açougue com uma baita porta de carne aqui e aqui, um balcão aqui. Por quê, Leandro? Porque essa porta de carne vai ficar virada para fora da loja. E aí, o resultado é melhor. E aí, aqui, você tem um balcão de açougue. Eu já vou deixar você assistir o vídeo, mas não é disso que eu vim falar, não. É que eu escrevi um livro chamado 23 Estratégias para aumentar as suas vendas. E eu vou dar para você gratuito. Então, para você poder ter acesso a esse livro, é só você apertar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ter um linkzinho para você poder baixar ele gratuitamente. Ou, aqui em cima, eu vou deixar o QR Code. Se você tiver uma TV de casa, aponta a tua câmera para o QR Code, para você poder baixar. Ou, então, na descrição do vídeo aqui, você só clica e baixa. Simples desse jeito. E aqui, você pode botar alguma coisinha de mercenaria. E, principalmente, de vida. Dá para botar alguma coisa de hot fruit. Mas o balcão de açougue fica lá no canto. Normalmente, no canto direito. E aí, a parte de câmera fria pode ficar para trás e tal. Não necessariamente você joga no fundo, se você só é um açougue. Joga de um lado, tende a dar mais, tende a dar mais resultado, tá? Tende a dar mais resultado e você consegue um açougue melhor. E se for uma padaria? Aí, padaria já é diferente. Quando a gente fala que uma lógica é só padaria, aí o ideal é você jogar padaria para o fundo aqui, o balcão da padaria no fundo. Balcão no fundo. E aí, você tem alguma coisinha de mercenaria por aqui e alguma coisinha de mercenaria espalhada aqui no meio. E aí, o que você, sendo padaria, você vai ter? Matinais, principalmente. Biscoitos. E você precisa ter também a parte de consertas, massas e cereais. Mas, principalmente, você não tem espaço para nada. Vou colocar mercenaria. Vou começar. Por onde eu começo? Começo por matinais. Café, leite, o seu nome, etc. São formatos de lojas diferentes, com negócios necessariamente diferentes, com tamanho de loja diferente, com raciocínio diferente, para que você consiga ter um resultado melhor. E aí, o seu nome, etc. 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 E aí, o nome, etc.